Nada tão ruim, por favorzinho. Oxe, mas isso é uma coisa boa. Como assim é uma maldição? Filha, a hora da escola. Tô indo, mãe. Na escola? Amiga. Ah, lá vi. Oi, Lisandra. Por que você falou? Ah, lá vem quando eu cheguei. Oxi, eu não falei nada. A maldição já começou. É, deixa pra lá. Tá ficando maluca. Já vi que essa menina não é minha amiga de verdade. Não somos mais amigas. Oxi. Gostei dessa maldição. Vou descobrir quem são meus amigos de verdade. Esse menino é muito chato. Vamos conversar. Venha um ver o que eu posso falar hoje. Saia daqui. Agora eu entendi por que é uma maldição. É horrível. Se alguém passar perto de mim eu ouço vozes. Sistema como quebrar maldição. Para quebrar maldição basta pegar uma folha de planta. Molhar no lago mais próximo a soprar e falar o que quer. Ok. Tem uma planta aqui na escola. E agora vou falar com minha ex-amiga. Eu sei que você não é minha amiga de verdade. Como você descobriu? É. Quer dizer. Digamos que há males que vêm pra bem. Os entendedores entenderão. Que? Kaká. Oxi como ela descobriu.